tem um monte de pergunta aqui eu quero falar, o Yuri, de novo aqui no superchat ele falou, pô, agora eu fiquei em dúvida qual a vocação do Brasil? então, como a gente estava falando antes de turismo a música, a gente tem que lembrar isso a nossa música é ouvida no mundo inteiro e a gente ainda não explora como deveria saber explorar e você falou um negócio muito interessante dessa questão da indústria da beleza, estética o Brasil tem milhões de exemplos práticos de sucesso disso é óbvio que a gente teria o Pitangui, a Gisele Bint, essa é uma vocação pro Rio nós temos 100 cirurgiões plásticos de nível internacional no Brasil, em São Paulo e no Rio e temos a praia e temos o lugar do biquíni o lugar do spa e do esporte e o esporte, o estilo de vida e o lugar pra esse velhinho morar ou pra pessoa que queira perder o peso ou a pessoa que quiser trocar de nariz então a gente precisa resolver a questão da segurança nesse caso ali é real e de novo a gente tem que melhorar muito os nossos aeroportos as nossas conexões mas de novo a gente tem que lembrar que se a Tailândia que é tão longe do Europa e dos Estados Unidos é uma potência turística ou a África do Sul ou seja ainda que eu não goste tanto de Johannesburg a gente tem que lembrar que os safaris e os parques lá são um sucesso a gente não conseguiu transformar o Pantanal num destino turístico internacional nem a Amazônia nem a Amazônia e até o que já tá construído a gente tava falando aqui antes de chegar nós temos um amigo mineiro em comum eu tive em Ouro Preto há algumas semanas é inacreditável que o Brasil e todos nós somos culpados a gente não tenha conseguido trazer a Oprah Winfrey pra Ouro Preto pra fazer um especial de uma hora de duração na TV americana sobre o maior artista negro das Américas o reinventor do barroco o gênio de Ouro Preto Aleijadinho ninguém nem na Argentina as pessoas conhecem Aleijadinho então de novo a lá Singapura tem coisas assim tem coisas na nossa mão que a gente não sabe gerar empregos otimizar transformar em marca e a gente não sabe